Agora, agora. Dead man também. Ele tem a dão rosa. Tem a dão rosa não. Cara, eu não sei se o vídeo que eu tomei foi que o meu jogo travou na hora, mano. Tá voltando pro túnel? Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Mano, velho, vou tomar o túnel com o jogo travado, velho. Tem dessa? Tem. Tem. Dá a travar ele se tu indo te dar na mané. E no deserto. Pudeu. É, acabou. Nossa, perca, não tem Star Hill, nem... Não é a vida. Salvo direto, velho? Eu mereço morrer, mesmo. Caralho, que porra é essa? É coisa desde que eu tomei, mesmo. Tenta sumir, velho. Você tá com o death ativo ainda? Não. Ele voltou já. Ele faz jogo na Astor, Augusto. Tá, ele tá vindo pra mané, Gusto, tá vindo pra mané. Tá comigo na mané, tá comigo na mané. Tenta sumir, mano. Vai no miato, vai no miato. Vai no miato, vai no miato. Vai no miato, vai no miato. Eu to no canto, no mapa aqui, onde ficou com o miato. Ele vai tentar te procurar? Será que no 4? Vai te procurar, Augusto, eu acho. Tá dead man no gen zerado. Mas ele tem pop, cara. Ele veio direto aqui, mano. Vai lá, salva a banho. Deu pop no gen aqui. Eu to no gancho. Meu Deus, parabéns a ela. Parabéns a ela. Parabéns a ela. Só não dá pra jogar, velho. Pô, vai tomando o cu. Fica travando o meio da chase e o cara dá uns infinitos. Dupe. Outro alvente. Outro alvente. Outro alvente. Uta que paramba. Não risca nada esse aí, eu tava andando. Eu já gazei pra caramba. Ah. Tá na check aqui me esperando. Ele tá cantando, ele tá cantando. não é não é não é é é é é Ele já parou dois dias avançado, né? A qual é o seu refém? A gente aumentava 90 na cheque, mas não ia cair Deu papo salvo, hein? Nossa, ele foi muito longe, velho Voltou o gancho Tenta negar a info, Bojack Ele vai te achar Não, ele tá campando Bojack conseguiu negar a info Tenta pegar o outro G Pega o da Shaq O da Shaq não tá avançado ainda Isso, ele passa a ver Pegou a info do dead man Man, deixa o gancho, velho Ele tá campando de 16 metros Tá indo andando pra Shaq Homem-meat, ele foi pra Shaq Ele foi pra Shaq Ele foi pra Shaq Ele voltou, ele voltou Só pega o gancho da Shaq Eu vou tentar enrolar o teu 10 Pegar com o miato, mano Tá comentando, comentando Acho que ele vai desse lugar, viu, mano Acho que pega É um breakable, tá? Snugou Sai no Shaq Vocês comenta, eu achei, mano A Heartbeat sumiu daqui a Não, sumiu agora Só, RockBush Eu te comenta Namiato Eu te santo no momento Eu vou levantar e abrir lá o 9, tá? Entra Entra Quem é esse retaquinho, tá aqui na main? Ele tá no miato, né? Aham Não tem headshack Oh Meu Deus, tá pegando o loot Nossa, meu Deus, só, só, só solto, solto, solto. PdH nele, eu vou cair lá na... Abre 9 ou me asa? Pode abrir. Pera, check é o quê? É 3, não sei, é 3 que tem feito. Tá, tô indo agora. Estou indo para 9. Pera, não foi 9? Não. Ah tá, o Bojack tava... Eu tenho um break, eu tenho um break. Vai deslogar? Ah, deslogou, foi 9. Ah, eu vou pegar o portão da check, tá? Voltou pra mim, voltou pra mim, vai pegar. Não pegou... Tá voltando check, tá indo check. Tá voltando pra mim... Olhou e não viu o portão, vou pegar agora. Tá... Ele tá aqui comigo. Peguei check. Não pegou, abertou... Foi aí, Banjo. Mantou no... 9 e open. Tá comendo check, tá comendo check. Esse cara tomar escape ainda é... Putaria, tem que ser um ferro aí mesmo. É doido. Tem que dizer que tá na main, hein. Tentando recuperar meu sprint, deixa eu ver pra esperar. Não. Tentando recuperar meu sprint. Tá aqui... Tentando recuperar meu sprint... Aham. Aham. Tento aqui pro 9. Tentando recuperar meu sprint. Tá na check, tá? é que ele tomou a era um e se dá dá para vocês quem se saca e abriu o portão do eu vou tentar na real porque eu tenho ganho para tentar abrir o portão aqui do lado e vai ficar onde ele vai por nesse lado aí na pedra será que ele dá um bojá que tá forçando o cheque mas ele tá forçando o cheque ele não viu ele não colhendo não colhendo ele tá muito focado aqui no gancho se ele for no bojá que é só eu não vou parar o vojá que certo não o parou e eu acho que ele me disse era pode vir me atubou o que é a primeira vez a minha visão mas se bateu errado meu Deus meu Deus nossa 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 velho que amasso mano caralho esse 3x1 foi muito bom